E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTAzinho, mais uma corridinha. Eu quero ler essa corrida, pera, pra vocês, tá aqui ó. A corrida se chama Les Fusions de Sortir. E aí eu vou ler agora a descrição e ver se vocês curtem, ó. Ah, vocês entenderam gente, eu sou muito francês, desculpa. Corrida GTA pra passar rápido, pelo que eu entendi, é na região do aeroporto, passa pela Los Santos Customs. E é isso aí, falei que tem alguns saltos e tem um negócio que dá pra entender, é engraçado né. O francês, eu não sei exatamente de onde que derivam as línguas, né. Mas, mano, tem uma que é a très énorme saut. Très énorme saut, são três saltos enormes, né, diabos. Eu falei, eita cuzão, eu li um bagulho de francês, parça. Eu vou pra França, foda-se. Foda-se, tá zoado aqui no Brasil. Eu vou pra França porque eu já sei falar très énorme saut. E que mais eu preciso aprender a falar na França, senão très énorme saut. É que alguém, mano, é que isso vai ser muito antigo, mas quem aí assistiu a Dexter quando era mais novo, assim como eu, tem um episódio que ele tá com preguiça de estudar, acho que é francês inclusive, acho que é francês, é francês. E aí ele cria uma máquina que vai ensinar pra ele durante a noite. E aí ele coloca um disco de francês na máquina, enquanto ele dorme a máquina enfia o idioma francês na mente dele, né. Então, tipo, aí vai falando cada coisa na cabeça dele, pra tipo assim, tipo, cada coisa. Ah, olá, bacana, tá ligado? Vai criando os bagulhos pra ele. Aí, mano, ele, o disco arranha, e em todas as palavras, o cérebro dele, o disco dele ensina que é omelete de queijo, né. E omelete de queijo é omelete do fromage, omelete do fromage. E aí, ó, aqui já veio o primeiro saco. Eita, cuzão, a galera voando ali no bagulho, parça, cê é louco, cachoeira. Caraca, olha esse salto, véi, cê é louco. Então, e aí tudo que o Dexter aprende nesse episódio é falar omelete de queijo, e ele tudo, tudo, ele não fala mais nada, todas as palavras, ele vai dar bom dia, ele fala omelete de queijo, omelete de queijo, omelete de queijo, omelete de queijo, e aí ele vai pra prova de francês, fudido, né, porque ele só sabe falar uma frase, né, que é omelete do fromage, e aí, mano, caralho, deu bem ruim aqui. Eu tive que explodir o brother antes que ele me explodisse, será que eu acertei? Se pá, eu errei, bem se pá, eu errei, mais um dos treinos no comissão. E aí, brother, ele só aprende a falar omelete do fromage quando ele chega na prova, a prova tem uma questão que é, 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 como é que é omelete de queijo em francês, e aí ele sabe, né, e aí, sei lá, ele fica mega famoso e mega popular e ele conquista todas as minas só porque ele fala omelete do fromage, e eu tô contando toda essa história só porque eu li uma descrição de um mapa do GTA em francês. É, gente, eu não espero assim, eu espero que vocês não busquem lógica nos meus vídeos, né, é diversão, é entretenimento, é cultura, é nostalgia, né, velho, pô, que nostálgico falar aí sobre, sobre omelete do fromage no, 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 no Dexter, né, enfim. Bom, tamo aqui a milhão, vamos passar por fora aqui, caralho, like, eu já fiz quantos saltos, dois ou três? Acho que foram três, né, então deve estar na reta final já, se pá, termina no, le, le, port, ah, são duas voltas, like, é isso aí, já, velho, temos, temos, temos treta ainda, o bagulho não acabou. Aqui, ó, tem mais um, mais um salt, mais um salt, eu preciso só ver se a face canta gravando direitinho, tá assim, jovem? A face canta gravando direitinho, o gameplay tá gravando direitinho, é tão bom quando a gente olha as coisas que tá funcionando, né, é porque normalmente preocupa um pouco, sabe, dessa vez não, dessa vez eu estou tranquilo, tá tudo funcionando muito bem, obrigado. O que não tá funcionando muito bem é a pista, né, que eu fiquei muito longe da galera e os caras, tipo, em ambos os sentidos, né, quem tá atrás de mim tá muito longe, tá 10 segundos, quem tá na minha frente tá 15, então, tipo, estou isolado, estou isolado na pista de francês. E o pior é que o francês também rola esse, aquele tipo, portunhol, tá ligado, um portunes, assim, portusês, que é o folhado do combiquinho, combiquinho de francês, para aparecer, que são francês. Ah, mano, e tem o brother lá do Masterchef também, né, o, 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 como é que é o nome do brother, do, do, do gordinho? O Jacquin, o Jacquin, ele fala que está horrível, está horrível, essa comida, esse, 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 que vídeo viagem, né, velho? Eu tô muito louco mesmo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, a gente já não contou, né, normal, assim. Oh, 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 meu Deus, cai em pé, cai em pé, cai em pé, pelo amor de Deus! Caralho, eu consegui ainda, dei três cambalhotas, mas tô de boa, tô em pé, tô funcional, tô funcional, jovens, aí sobrou um turbinho aqui para ajudar a chegar nesse checkpoint, e a gente faz essa curva aqui, mano, oh, garoto, nossa, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bêbado, né, só pode ser isso, eu tô falando merda com merda, eu estou errando a direção da pista, e calma que foi só um salto, né, jovens, tem mais saltês, tem mais très énormes saltês, e eu tô no pódium ainda, tá bonito, vai, mais uma corridinha no pódium, é GG, né, jovens? Uh, uh, fiz, fiz lindamente, fiz lindamente, jovens, até em cima de um poste que amaciou a minha queda, pois é, fera, 36 segundos do primeiro e 16 segundos do segundo, Ai, caralho, aqui eu vou errar de novo, pelo jeito, ó, errou, errou de novo, batei furro, batei furro, e o cara vai fazer, será que ele vai fazer de first? Vamos ver se o cara vai acertar, eu errei, cadê, olha, acertou, caralho, ele errou também, eu acho que ele errou, ele passou aqui num cocô ali por mim, dá um mísselzinho para trás, só por meio das dúvidas, mas nem precisava, joguei o míssel nos challenge-áveis, mas nem precisava, Alex, nem precisava, segura aí que o bagulho é louco, parça, aqui o bichão é uma correria mesmo, doido, eu sou pica, opa, foi, alinhei, agora é só pegar um turbinho, 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 me jogar aqui na rampa, e finalizar muito epicamente nessa cena linda aqui, olha que cena linda, olha só como eu sou cinematográfico, jovens, pois é, gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal, para muito mais conteúdo, e antes de continuar, deixa eu agradecer, eu vou dar um salve para o Gustavinho X, Zeke, para o Killer Shadows, que era de mim, especial para vocês, mas também um salve para o G17, Gustavo, Igor, Flávio, Gabriel, Cadu Dira, Cadu Kira, e da Baiulau, tamo junto, molecado, abraço, tudo bem, até a próxima, e valeu!